Jesus Cristo Não demora pra chegar A igreja esperando Pra com ele viajar Já está se aproximando A trombeta vai soar Bem acima do além Na Nova Jerusalém Com ele vamos morar A cidade é bonita Foi feita com muito amor Ela é bem desenhada Jesus Cristo é o construtor Comprimento e largura As medidas são iguais A sua bela muralha É toda feita de cristais Suas ruas são douradas São feita de ouro puro São de jaspe as calçadas Da cidade do futuro Foi escrito na fachada Pelo dedo do fiel Muitos nomes estão escritos Os apóstolos bendito E as doze tribos de Israel São três portas para o norte Também três lá pro oeste Mais três portas para o sul Também três portas para o sul Também três apóstolos Tem a árvore da vida Frutos pra alimentação Suas folhas são remédio Para a cura das nações Lá não precisa do sol Jesus Cristo alumia Lá não existe trevas Não tem noite É só dia Também não tem angústia É só paz e harmonia Lá não existe tristeza É somente alegria Lá não existe três portas para o sul